Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar o nosso boletim já com o fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Um dia positivo para a soja, altas não são muito significativas, mas são importantes para esse momento. Elevações em torno de 6, 7 pontos nos principais vencimentos, enquanto isso milho e trigo encerraram no vermelho. A soja teve um dia um pouquinho diferente, a gente vai entender o que houve agora, mas mais do que isso a gente vai entender o que a gente pode esperar em termos de precificação para o grão. E quem traz essas informações para a gente é o meu amigo Cristiano Palavro, direto lá da Pátria Agronegócios. Está aqui já o Cristiano com a gente, seja bem-vindo meu amigo, obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado e essa dinâmica de formação de preços no início de semana positivo para a soja. A semana passada ela já deu uma recuperadinha, quando a gente compara com a semana anterior, apesar dos altos e baixos do mercado ao longo de toda a semana e começando de forma positiva. Cristiano, tem novidade, tem alguma coisa que justifique essa movimentação? O que vocês estão vendo aí na Pátria? Muito boa tarde, Alexander. Prazer estar aqui contigo mais uma vez. Boa tarde a todos que nos acompanham aí. Pessoal, é uma semana que começa sem grandes novidades, sendo bem sincero. Alexander, o mercado hoje acompanhou uma boa parte das movimentações dos derivados, em especial o farelo, que subiu 1,2% hoje em Chicago, o óleo bastante incentivado pela alta de mais de 3% no petróleo hoje, petróleo subindo de olho aí nos últimos ataques das hostilidades entre o Líbano, o Irã e Israel. Então o petróleo teve uma sessão com altas agressivas, 3% de alta, uma alta significativa. Isso ajudou os derivados e, por consequência, ajudou a soja também a fechar o dia no positivo. A soja que operou grande parte da sessão no negativo, o fechamento foi bom, mas aqui no Brasil a gente não viu grandes movimentações também nos preços devido à estabilidade cambial. Se for pegar em relação aos preços de sexta-feira, na média aí das praças consultadas aqui pela Pátria, hoje é alta de R$1, então não é uma grande alta, mas é um fator positivo sim para o produtor. O mercado tentando se recuperar após aquele grande tombo ali do pós-relator do SDA. Então o mercado vem engatinhando nesses últimos dias, soja disponível até se recuperando um pouco mais, mas a soja futura ainda está encontrando dificuldade devido a essa percepção de uma oferta em crescimento no próximo ano. Muito bem. Já já a gente fala mais do mercado interno, mas eu queria entender o que você vê, principalmente olhando para Chicago, como tendência para os preços. Será que o pior momento de pressão já passou, Cristiano? Será que a gente viu uma soja barata demais já sendo precificada? Enfim, como é que você vê essa, não digo recuperação, mas pelo menos essa tentativa aí de recuperar os preços em Chicago? Olha, Alexander, em curtíssimo prazo eu vejo o mercado andando mais de lado e com algum suporte sim. Não que tenham grandes fatores aí que incentivem altas, mas de certa forma eu vejo que o principal fator negativo para o momento, que é a safra americana, ele já está em grande parte precificado. É só a gente lembrar um pouco do histórico de movimentações do Chicago. Essa tendência sazonal negativa, ela começa normalmente ao final de junho, início de julho na bolsa americana. Então isso mostra que a safra americana não é precificada antes. E nós temos uma safra adiantada nos Estados Unidos, a gente já está vendo a colheita iniciando em algumas regiões pontuais do sul do país, principalmente no milho, na soja ela vai começar um pouquinho mais para frente. E eu vejo que grande parte dessa oferta atual nos Estados Unidos, ela já está precificada. Então isso dá espaço para o mercado andar mais de lado, andar com um pouco mais de suporte nesse momento. O que me preocupa? Me preocupa quando vierem mais novidades sobre essa produção, e não com o avanço da colheita, e sim com novos relatórios, por exemplo. Na sexta-feira nós tivemos um relatório do ProFarm e CropTour, um relatório que trouxe um tour, que trouxe o seu relatório final trazendo uma produção 4 milhões, mais ou menos, de toneladas acima do USDA. Eu acredito que nos próximos relatórios o USDA também elevará os níveis produtivos norte-americanos. Matheus Pereira, meu sócio, diretor aqui da Pátria, ele está em campo lá nos Estados Unidos, hoje ele está rodando a região de Minnesota e Wisconsin, e está vendo um cenário muito semelhante ao que o USDA fala, um cenário semelhante ao que o ProFarm e CropTour mostrou nos seus números, lavouras muito, muito boas. Eu até brinquei com o Matheus, ver se ele conseguia encontrar algumas áreas ruins, para trazer também uma visão geral e mostrar que nem tudo está bom, mas de fato está difícil de encontrar lavouras ruins. Eu sei que o Notícias Agrícolas está em campo lá também, aí é um dos próximos dias, acho que vai encontrar uma realidade também muito parecida com o que a gente está vendo lá. Algumas áreas que o Matheus rodou em Ohio, por exemplo, já não estavam tão boas, mas ainda assim, essa porção mais leste do cinturão, onde tem produtividades menores, não são as regiões mais focais ali de produção. Pode ver que pelos próprios números do USDA, os estados onde a produtividade está menor do que no ano passado, se concentram ali na Carolina do Norte, Carolina do Sul, Pensilvânia, Mississipi, que são regiões que a gente somar todas elas vai dar 6, 7% da safra americana. Então mais de 90% da safra americana está com produtividades melhores, só que boa parte disso já está precificado. Então para curto prazo, antes de um próximo relatório do USDA, eu vejo que o mercado tem sim uma capacidade de pelo menos caminhar um pouco mais de lado, já que precificou ali essa movimentação do último relatório, e que foi muito, muito negativa para o preço aqui no Brasil. Cristiano, você acha que a gente pode ter uma surpresa com a oferta americana? Você acha que a gente pode ver uma oferta além do atualmente projetado? Acho, acho, acho muito provável que o USDA eleve novamente essa produção. Eu colocaria aí um patamar alto na faixa de 127 para 127,5 milhões de toneladas. Acho totalmente factível pela qualidade das lavouras e diante desse novo aumento de área que eles colocaram aí no último relatório, foram mais de 400 mil hectares. Então realmente os Estados Unidos estão caminhando para a sua melhor safra da história. O último ano que eles tiveram produtividades tão boas foi no ano de 2020 e não chegou nem perto do atual ano. Então realmente eles têm uma safra muito, muito positiva e eu acredito em mais produção sim no relatório de setembro, agendado para 12 de setembro. Mas isso já estaria meio que precificado ou pode ser uma novidade aí para os preços, Cristiano? Pode ser sim uma novidade. Por mais que o mercado também, assim como eu, se nós estamos enxergando isso, não é só nós, eu acredito que a hora que vier esse número, se ele passar realmente desse 127, vier uma surpresa mais para o lado do que o ProFarmer falou, por exemplo, na casa de 129, aí a gente pode ter sim mais uma derrocada ali em Chicago, pelo menos no curto prazo, naquela precificação mais momentânea. Então acho que fica esse alerta para o produtor. O grande problema para o ano de 2025 está na oferta. Eu não vejo um grande problema de demanda. Os chineses bem agressivos no mercado ainda na compra para 2024, soja disponível, tanto que essa soja disponível no Brasil já está mais escassa. Está crescendo o nível de compras nos Estados Unidos agora, então demanda não é um problema, o problema realmente é o crescimento da oferta. Os Estados Unidos vão entregar 15 milhões de toneladas a mais, provavelmente, e o Brasil não vai cair área, né? Então esse é mais um problema para a gente, se a gente tiver um clima normal, vamos falar assim, não precisa nem ser bom, a gente já consegue produzir aí pelo menos 15, 20, 22 milhões de toneladas a mais. E aí é muita oferta, mesmo com a demanda crescente, ainda não consegue abarcar tudo isso. É interessante você fazer essa relação aí, principalmente olhando para o que pode acontecer com a demanda. Não tem mais espaço de demanda, Cristiano, que possa surpreender o mercado daqui para frente? A China não precisa preencher as suas compras, o seu programa de exportação? Sim, sim. A grande questão, Alexander, é, vamos pegar o curto prazo. A China está pouco comprada ainda para a janela entre outubro e janeiro, tá? E vai focar suas compras totalmente nos Estados Unidos, pela escassez de soja aqui no Brasil, por ser um momento tradicional já. É um período do ano que os Estados Unidos tomam as rédeas ali do mercado internacional. Mas quando a gente olha para as projeções, né? Quando tu me pergunta, não tem uma demanda extraordinária, uma demanda que pode surpreender o mercado? Eu não vejo isso, Alexander. Por quê? Se a gente pegar o que o SDA mesmo, que é o principal benchmarking aí, de oferta e demanda, está trazendo para o próximo ano, ele fala numa demanda crescendo, o consumo global crescendo para o ano que vem, na faixa de 5%. Não é pouco. O consumo chinês, por exemplo, crescendo 4,1% para o próximo ano. Então, você pode ver que o próprio SDA mostra um crescimento da demanda até acima da média dos últimos anos. Então, mostra aí uma demanda firme. O problema está no outro lado. A demanda está crescendo, está crescendo até bem. O problema é que a oferta está crescendo mais do que a demanda. E capitaneada, principalmente, pelo Brasil. Eu gosto de comentar com os clientes nossos que essa oferta no Brasil, o produtor brasileiro foi muito responsivo às altas, esse período de altas que nós tivemos entre 2020 e 2022. Nós saímos ali de uma área de 40 milhões de hectares em 2019 para uma área de quase 46 milhões de hectares. Então, foram quatro, cinco anos safras com 5 milhões, 6 milhões de hectares a mais. E produtividades que cresceram muito também, né, Alexander? O produtor que está me ouvindo aqui, ele sabe disso. Em 2019, por exemplo, safra 18-19, 19-20. Quem estava colhendo aqui no Brasil médias acima de 70 sacas por hectare, né? Os últimos dois anos, principalmente, já virou nosso alvo, né? A gente precisa produzir 70 sacos para ter uma rentabilidade legal. Então, esse crescimento da área, somado ao crescimento da produtividade, foi muito rápido. E o mercado demandador não consegue absorver todo esse crescimento da oferta em tão curto prazo. Então, para esse ano de 2025, eu enxergo um mercado mais pressionado por essa oferta. Depois, vai ter ajustes, tanto de oferta como na capacidade de demanda também, com preços mais atrativos para quem compra. Mas, para curto prazo, ainda acho difícil abarcar toda essa oferta projetada, né? E vale reforçar isso. Tudo isso, pessoal, é uma oferta projetada. Eu não posso garantir que a safra vai ser boa aqui no Brasil. Mas, também não posso basear uma estratégia de compra e venda baseado numa quebra de safra, que não é o mais comum de acontecer, né? Se a gente pegar o histórico, a chance maior é da safra dar certo, não o contrário. Então, ainda mais no ano de neutralidade climática, como se desenha daqui para frente. Por isso que eu vejo que essa oferta tem tudo para se concretizar, apesar de hoje ser só uma projeção. Bom, então, no curto prazo, a gente tem uma soja estável, tentando aguardar mais informações, ou esperando por mais informações que possam mudar esse cenário que hoje tem de oferta e demanda. Essas informações devem chegar, Cristiano. Você acha que já no próximo relatório do USDA, do dia 12? Sim, sim. Eu acho que para quem está precisando vender mais para o ano que vem, esse seria um ponto de corte ali para se pensar, né? Eu até posso dar uma segurada, acompanhar o mercado mais de perto aí nos próximos dias, mas chegando mais perto desse próximo relatório, como tudo indica um novo aumento de produção, aí sim tem que ficar mais atento e talvez aproveitar a oportunidade que tenha, mesmo que não sejam preços tão atrativos assim, mas realmente para se preparar para um período de colheita que, se confirmar, dá uma safra normal no Brasil, vai estar bem mais pressionada até do que agora. Show de bola. Olhando para o Brasil, Cristiano, você já adiantou para a gente que as vendas deram uma desacelerada aí nas últimas semanas. É normal? Estamos cumprindo o calendário? Ou tem alguma coisa a mais aí que a gente precisa entender e saber? As vendas desaceleraram por causa dos preços, Alexander. Então, o produtor, quando pegou o dólar ali de 5,80, 5,75, ele teve uma janela de oportunidade melhor do que tem hoje, e isso fez com que ele acelerasse o processo de vendas. Agora já tem o contrário. Um dólar que voltou a operar na casa de 5,40, 5,50 hoje, um Chicago que recuou e trouxe os preços para baixo aqui no Brasil, os prêmios estão mais firmes, mas ainda não conseguem superar as quedas de Chicago. Então, essa desaceleração de preços tirou o produtor no interesse de novos negócios. Um ponto importante, a safra disponível, a safra passada, já está muito adiantada a venda, sobra pouca soja ainda dentro do nosso mercado. Isso já tem ligado um certo alerta para algumas indústrias e consumidores locais. Não à toa, a soja disponível se recuperou muito mais rápido do que a soja futura após as quedas do último relatório do SDA. Já a soja futura ainda na faixa de 15% a 20%, 22% negociado. Então, o produtor brasileiro ainda vendeu pouco. Isso preocupa, já que também pode incentivar um maior avanço de vendas lá nos períodos de necessidade de caixa, 33%, 34%. Então, é um ponto de atenção também para as perspectivas futuras. E quando você fala da soja descolando, principalmente o disponível, né? Exatamente, exatamente. Quando a gente teve o relatório do SDA, tanto o futuro quanto o disponível, eles caíram ali, porque a gente teve o relatório do SDA de Urbano Chicago e nós saímos de um dólar de 5,80 e viemos para um dólar ali de 5,60, 5,50, chegava até 5,38 na semana passada, na quinta-feira, se não me engano. Então, assim, esses dois fatores juntos tiraram entre 8 a 10 reais por saca de preço, tanto o disponível quanto o futuro. Passou-se o tempo, uma semana, 10 dias, os preços disponíveis já recuperaram ali 7, 8 desses 10 perdidos. E os futuros, 3, 2, 4 reais no máximo. Então, já há, sim, um certo descolamento dos preços do disponível. Parte disso, em função das elevações mais agressivas de prêmios, né? Temos prêmios já bem mais atrativos aí no setembro, no outubro, pela escassez de soja no mercado interno também, que leva algumas indústrias, por exemplo, a terem que comprar mais para garantir seus estoques aí para o esmagamento daqui para frente, enquanto a soja é 25, ela tem mais dificuldade de se recuperar porque ela ainda se baseia nessa oferta maior projetada lá para frente. A disponível não está olhando projeção nenhuma, está olhando o quanto efetivamente tem de grão aqui no Brasil e é pouco. Realmente, o produtor aproveitou essas últimas janelas de dólar alto para fazer mais negócios, resta pouca soja em nosso mercado interno por isso desse descolamento. Daí surge uma pergunta aqui para você do Luiz Carlos Leite. Você acha que a soja disponível pode chegar a 150? No Porto, é possível, é possível. Podemos ter, sim, uma elevação e até um certo descolamento, mas não vejo que o Porto vai ser o mais atrativo, tá, Alexander? Porque a nossa janela de exportação vai minguar, vai minguar, a gente vai ficar pouco competitivo. Eu vejo que algumas regiões do interior do Brasil é que vão ter descolamentos maiores, principalmente regiões industrializadas, né? Vamos pegar aí Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, sul do Mato Grosso. Já outras regiões que não são tão fortes na indústria, né? No consumo interno, são mais dependentes de exportação, essas vão ter uma dificuldade maior. Então, eu vejo que esse descolamento para a soja disponível vai acontecer mais no interior do que nos portos. Muito bem. O André Morato pergunta quais as perspectivas para a soja disponível entre setembro e novembro. Imagino que ele quer esperar um pouquinho aí para participar, né? Será que vale a pena, Cristiano? Porque tem que levar em conta o carrego também, né? Sim, o carrego é uma conta importante, mas assim, já carregou até agora, carregar mais aí para a entrada de setembro faz sentido, na minha visão. Então, por agora, daria para esperar um pouco. É claro que é uma decisão individual de cada um, né? Depende muito dos compromissos, depende muito da saúde financeira de cada um também, mas eu vejo que há espaço, sim, diante dessa dificuldade que algumas empresas estão encontrando em regiões do interior de efetivamente encontrar a soja disponível já com o mercado de rodobeio. Muito bem. Então, muito obrigado a vocês que estão participando com a gente aqui pelo chat do YouTube, mandando suas perguntas. A gente fica muito contente quando tem essa participação. Lembrando que você que está acompanhando a gente pelo YouTube, não se esqueça de deixar o seu like, de acionar o sininho e fazer a sua inscrição aqui no canal. Ao meu amigo Cristiano Palavro, meu muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de ajudar a gente a entender toda essa movimentação aí do mercado e principalmente antecipar algumas tendências aí para que o produtor esteja bem informado e possa aí tomar suas decisões, suas melhores decisões. Volte sempre, Cristiano. Muito obrigado, Alexander. Deixo o meu contato à disposição de vocês sempre. É um prazer participar e desejo uma semana excelente para todos aí. Nas redes sociais, Pátria Agronegócios, a gente encontra todas as informações, certo? Pátria.agronegócios, pode entrar em contato com a gente lá. Quem precisar falar mais diretamente comigo, com os outros analistas aqui, encontra a gente também nas redes sociais. O meu é arroba Cristiano Palavro. Pode me perguntar lá no direct, se tiver alguma dúvida. E se quiser conhecer mais a Pátria, pode nos buscar pelo site também, pátria.agr.br. Eu acho importante, principalmente essas perguntas, pessoal. Soja tem espaço? Não tem? Quem é? Hoje eu passo a vocês uma figura do que se vê hoje, se qualquer coisa mudar daqui para frente, para os meus clientes eu vou ter a oportunidade de falar isso. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho no dia a dia, nos procura por lá, que vai ser um prazer ajudá-los. Show de bola. Obrigado, meu amigo. Grande abraço. Até a próxima. Grande abraço. Ficou com Deus. Cristiano Palavro, Pátria Agronegócios, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado da soja. Vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. Primeiro a soja. Soja teve uma finalização positiva, altas de 6, 7 pontos nos principais vencimentos. Setembro, 9,59. Novembro, 9,80. Janeiro, 9,98. E o março de 2025, ainda acima dos 10 dólares por bushel. 10,12 é o preço de fechamento hoje. Vamos ver o milho. O milho já está no vermelho. Queda de 5,75 para o setembro, fechando a 3,62 dólares por bushel. Dezembro, 3,86, queda de 4,5 pontos. Março, 4,5 dólares. Queda de 4,25 pontos. O maio, 4,16 dólares por bushel. Queda de 3,75 pontos. E para finalizar, a gente tem também o trigo, que na mesma situação encerrou no vermelho. A sessão foi a mesma, apenas a soja hoje. Setembro, 4,98 dólares por bushel, queda de 4 pontos mais 25. Dezembro, 5,25 dólares por bushel, perdendo 3 pontos. O março, 5,46, queda de quase 3 pontos. E o maio, 5,58 dólares por bushel, perdendo 2 pontos mais 75. São os números de hoje já de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.